Tirar sangue, fazer um cadastro rápido e pronto. Você já é um possível doador de medula óssea. Pode salvar vidas e ajudar pacientes em mais de 80 tipos de doenças. Saiba como ser um doador na reportagem de Márcia Fernandes. Augusto já perdeu as contas de quantas vezes doou sangue. Mas desta vez, aproveitou também para fazer uma outra boa ação. Se cadastrou no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea no Brasil, o Redome. E agora também é um possível doador de medula. A sensação de que você está ajudando uma pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que está estendendo o amor para muito longe. Para ser um doador de medula óssea, basta procurar o hemocentro da sua cidade. Aqui eles tiram um pouco de sangue e já fazem o cadastro no Redome, Quando a plataforma identifica compatibilidade entre o doador e o paciente, é feito contato para começar os procedimentos de doação. Para se cadastrar, é preciso ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa ou incapacitante. O Redome é o terceiro maior registro de doadores de medula do mundo. Perde apenas para Estados Unidos e Alemanha. São mais de 5 milhões de brasileiros voluntários. O registro fica ativo até o possível doador completar 60 anos. É importante mantê-lo sempre atualizado. A maior dificuldade é não encontrar o doador. E para um paciente que vai realizar o transplante, o tempo é uma variável muito importante. Então, o sucesso do transplante de medula óssea, ele depende da compatibilidade e da rapidez de realizar esse transplante. O cadastro permite identificar doadores até 88% compatíveis, ainda na fase preliminar de busca. No fim do processo, 64% dos pacientes têm um doador compatível confirmado. E a doação pode ser feita para qualquer pessoa que precise, em todo o mundo. Essa pesquisa que é feita diariamente, se houver algum indício de compatibilidade da sua parte, como doadora e com o paciente, você vai ser convocado para aprofundar esses exames, para de fato a gente poder confirmar o nível de compatibilidade entre paciente e doador. Eloise fez o cadastro em 2011 e em 2019 foi chamada para doar. Foi uma experiência única na minha vida e muito gratificante. É emocionante o fato de você doar algo que salva uma vida.